Salve, salve galerinha, Lucas Luca na voz e boa sessão pra nós Salve, salve galerinha, então hoje eu irei vir com uma novidade pra vocês Como que eu monto o meu setup galera Opa, hoje o Zeus New Edit é um galera bonitão aqui ó, madeira, lindo maravilhoso Um vasinho bobo aqui ó galera, azul e dourado, que o Zeus ele é azul né galera Aqui ó, a maneira que eu uso é conduite, é aquela de plástico de 5 ou 10 reais Dependendo de onde você compra Um pratinho imperial galera Aí ó E tem essa fita aqui embaixo galera, é pra não riscar o aruguelho Eu aconselho vocês a colocarem se vocês puderem Eu irei formar hoje uma laranjola tropical galera Vou usar um abafador e um pegador, vou usar o roche bequim galera Os carvões já estão acendendo ali galera Pedalho na arpila Galera Eu uso sempre um, eu sempre deixo a água tá ligado galera Ou eu deixo na geladeira ou eu deixo fora tá ligado Hoje como, sei lá, eu deixei fora Então galera, o nível de água O aconselhado a vocês É sempre colocar um dedo A dois dedos Acima do caninho aqui ó Da da oestim, tá ligado galera Esse caninho aqui ó Como o meu vinho difusor galera Ó, eu posso regular o difusor, tá ligado Eu sempre coloco um só galera Como o meu vinho difusorzinho Eu coloco dois dedos galera Olha aqui ó Vai ficar bem aqui assim ó Daí vai ficar um nível de água Vai ficar leve Vai ter um ótimo fluxo de fumar Esse aqui é o meu bebê galera Vou colocar no vaso Ó galera, você sempre dá uma medida também Vou falar pra vocês Não coloca lá no dedo ó Coloquem aqui por fora ó Dá um visu Ali ó Olha até onde que vai Pegou a visão Vai até aqui embaixo aqui ó Tá ligado Um negocinho Daí eu vou colocar água ó Vou medir dois dedos Vou colocar até a metade aqui ó Entenderam? Até a metadinha aqui ó Ó lá ó Vou usar novamente pra vocês Vai até lá embaixo Eu pego Vou medir dois dedos Verterdinha Se você tiver difusor Caso não Você coloca um dedo Ou dependendo do arreguilho Se você ver que não tá dando muito resultado Você coloca dois Mas mais que isso Não é bom Não é aconselhado galera Tem água que você não fuma A few moments later Vai dar certinho Deu aquele água ó Se o vaso for Tiver essas coisas aqui Dourado Ou o vaso for branco Ou um preto Coloquem na iluminação galera Colocarei o arreguilho aqui E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.